oi gente Paulo Tavares aqui do SejaVioleiro.com e hoje nessa aula a gente vai aprender uma música muito bacana uma música e realmente um clássico das modas de viola dos modões para quem gosta de modão de viola a música Vida e Vida Marvada do Rolando Bodrinho, tá bom? é uma música que tem um certo grau de dificuldade a mais então por isso exige uma dedicação a mais sua para a gente conseguir entregar ela prontinha com o ritmo, os arranjos a voz tudo bem casadinha mas nada impossível, nada que você dedicando e predicando você não consiga, beleza? Vamos lá? a gente vai dividir essa música em três etapas, né? primeiro a gente vai estudar o ritmo ver os acordes, tocar e cantar e depois que a gente tocar e cantar eu vou fazer os arranjos vou mostrar para você como é que se faz, tá bom? o ritmo dessa música é uma variação do KTDT, né? e eu gosto de usar essa variação que eu vou mostrar para você aqui, ó você vai tocar então tocar polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce então polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce, ó é o mesmo movimento então polegar, sobe e desce e polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce o que muda é que o segundo polegar, sobe e desce ele tem um tempo diferente um pouquinho observa só aí você vai praticar depois você vai colocando velocidade pouco a pouco porque ela é um pouquinho mais rápida essa música, tá? então, ó polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce polegar, sobe e desce, ó e desce agora mais rápido um pouquinho, né? beleza? então você vai praticar bastante o ritmo pratica mudando com os acordes para depois a gente tocar a música e os acordes, a gente vai usar o mi com sétima, tá? que pode ser esse aqui, tá? ou pode ser esse aqui também esse aqui é bom que se você quiser trabalhar algum efeito de ritmo aqui com a mão esquerda abafando e soltando, ó você pode usar ele, ó certo? vamos usar o lá maior tá bom? que pode ser aqui ou pode ser uma pesta na quinta casa e vamos usar também o ré maior que é esse aqui que você conhece, né? dedo 1, 2, 3 e o 4 aqui na segunda corda terceira casa beleza? então esses são os acordes que a gente vai usar e agora eu vou tocar e cantar a música e depois eu vou mostrar pra você como é que a gente faz o arranjo da música aí beleza? Música E no capimascado do meu coi a baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando e assim vou tocando essa vida amarval É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que não desse no reverso da vida inteirinha Mas encontrar-me no caperete Música Música E quem refugua o mundo resmungando Passará berrando essa vida amarval Música Um pá de mel que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Música Por isso eu sigo contando e assim procurando a minha flor de li Música É que a viola fala alto no meu peito humano Música E toda moda é um remédio pros meus desenganos Música É que a viola fala alto no meu peito humano Música E toda mágoa é um mistério fora deste plano Música Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Música Chega lá em casa pra uma visitinha Que não desse no reverso da vida inteirinha Mas encontrar-me no caperete Música 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 Então você viu aí nós tocamos a música Você viu quais são os acordes, a hora das mudanças né As horas que acontecem as mudanças E agora a gente vai, eu vou explicar pra você Como é que faz esse arranjo maravilhoso Esse arranjo lindo dessa música Esse arranjo ele é dividido em duas partes Na música, na gravação original Tem uma parte que é a flauta que faz E tem uma parte que é a viola que faz E depois tem os arranjos intermediários Que são feitos em cima da voz No meio da música, de uma frase pra outra Então eu vou passar primeiro a parte da flauta Você vai praticar Vou mostrar a parte que a viola faz E depois mostro os que são aplicados No meio da música, beleza? Então vamos lá Então arranjo Você vai tocar essa corda solta Depois eu aperto aqui na quarta casa Na mesma corda Depois eu desço Pra terceira casa Na terceira corda Venho aqui ó Nessa nota E volto Aqui na quinta casa ó Sexta e quinta casa E fico fazendo isso aqui ó De novo Mais uma vez ó Certo? De novo Pra você observar mais devagar ó Mais uma vez Certo? Aí Os próximos arranjos É a mesma coisa A parte da flauta Que seria né Só muda a nota que finaliza ó Em vez de terminar aqui Agora termina aqui ó Certo? Então fica assim ó Certo? Então a primeira parte é assim ó A segunda Certo? Ó E agora a terceira parte da flauta Que seria isso aqui ó Mesmo começo Termina aqui ó Tá? Então as três partes agora Certo? Mais uma vez Tá? Beleza Agora Depois que eu fiz a primeira parte aqui ó Depois eu venho aqui na décima quarta e décima quinta casas ó De novo ó Essa viola minha ela é mais difícil de tocar esse tipo de arranjo porque ela não tem abertura tá vendo? Então a mão fica muito apertada aqui muito ruim de posicionar os dedos tá? Então você tem que insistir isso dá bastante esse arranjo aí ó De novo ó Então você vai fazer Aí depois que eu faço a outra parte da flauta ó Eu venho aqui agora ó Mais uma vez ó Lembrando que essa nota aqui é uma sétima tá? É um ré Né? Então o certo na escala de Mi seria aqui ó Só que eu tô aplicando um Mi com sétima no caso Aí ficaria né? Ó De novo Mais uma vez De novo Aí depois eu venho Faço a última parte da flauta né ó E ó De novo ó De novo De novo De novo Junto ficaria assim ó Aí depois eu venho aqui ó Solta Ó Ó Essa mesma nota aqui ó Ó Só que é em cima Solta Aí aqui De novo ó De novo ó De novo ó Certo? Certo? Vamos fazer tudo agora então? Devagarinho pra você observar ó E ó V然後 Seguindo Legal Then Integrar Plantão E novo. E novo. Depois cantando a música eu vou aplicar esse arranjo aqui. E esse aqui que vem aqui na frente. Que já fazem parte da introdução. Vou te mostrar o exemplo. Corre um boato daqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro São malponteadas E que o capim mascado do meu foi A mamãe sempre foi Sempre purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra que me radinho A ração da estrada Se eu sigo a vida ponteando E assim vou levando Essa vida malvada Aí aqui agora vem esse arranjo aqui É subindo a escala simplesmente Escala de Mi aqui no terceiro e quarta Solta Já cai no Lá Aí comece de novo E vem até aqui De novo Mais uma vez Tá, então vamos até aqui Corre um boato daqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro São malponteadas E que o capim mascado do meu foi E a barba sempre foi Sempre purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra que me radinho A ração da estrada Se vou levando Essa vida malvada Aí quando entra no refrão A gente tem, ó É que a viola Fala alto No meu peito Aí eu venho Ó Vem aqui no Mi A escala de Mi Na primeira e segunda corda Ó Ó Observa que depois Eu vou fazer só ele inverso Ó Ó De novo Aí depois vem aqui no Lá também, ó Ó Ó E depois Certo, ó Bem simples a escala que a gente já conhece Então fica assim, ó É que a viola Fala alto No meu peito Humano E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto No meu peito Humano E toda mágo É um mistério Pros meus desenganos Aí ela tem também o arranjo Aqui é lá que faz assim, ó Pra todo aquele Olha que vem no Lá com o sétimo Pra todo aquele Que só fala que eu não sei viver É aqui no Ré, ó Aí então fica assim, ó Pra todo aquele Que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Certo? Então depois que você juntar Que você praticar Todos os arranjos separadamente A introdução Os arranjos do meio Aí você começa a cantar a música E aplicar Primeiro você cantar a música Sem aplicar arranjos Tá bom? Pra ficar mais fácil Você já assimilar o ritmo E os acordes Depois Aí você vem Volta tocando a música E aplicando os arranjos Aplica o primeiro Treina bastante Depois aplica o segundo Treina bastante Até você concluir E todos os arranjos E entregar a música prontinha Eu diria pra você que essa é uma música Que você teria que estudar aí Meses, talvez Um ano ou mais Pra ela ficar perfeitinha Não é uma música que você vai Matar ela assim Em uma semana Você pode até aprender A fazer os arranjos Dentro de um mês, dois Mas pra ficar tudo perfeitinho Tudo bonitinho Realmente são muitos meses E talvez mais de um ano Ou dois Você praticando direto Essa música pra você E melhorando a qualidade Mas tem uma coisa muito interessante É o seguinte Uma música dessa Depois que você aprende Você é outra pessoa Em relação a viola O seu aprendizado O que você desenvolve Com um exercício desse Com uma música dessa É muita coisa Então essa música Na verdade é um exercício Muito grande Muito bom Pra quem quer ser um violeiro Ok? E pra você que ainda Talvez tenha dificuldade Não sabe essas técnicas ainda E queira aprender um pouco mais de viola Eu convido você Pra conhecer o curso Sejavioleiro.com Um curso completo Onde você aprende Técnicas de ponteado Ritmos e música Desde a primeira aula Tá bom? Tá aí o link na descrição do vídeo Sejavioleiro.com Entra lá e conhece um pouco mais Eu tenho certeza que você Vai gostar muito Se você ainda está nessa fase De aprendizado De estudo da viola No mais Um grande abraço Não esqueça de dar um like No nosso vídeo De se inscrever no nosso canal Isso é muito importante pra gente E muito obrigado E até A próxima Nosso próximo encontro Nossa próxima aula E aí Tchau 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 Tchau